E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente É o terceiro aniversário da Gearbest, cara, então mano, tá com muitas promoções boas, eu vou tá deixando o link aqui na descrição E vou tá mostrando mais ou menos aí os celulares pra vocês, eu acho que eu vou comprar sim um celular Eu já tô bastante tempo com esse celular aqui e mano, não dá mais, já chegou um limite que não dá mais Esse celular aqui tem 4GB pra poder armazenar dados, ou seja, instalar jogos, etc E mano, instalando 5 jogos aqui já ocupou a memória inteira do celular Enfim, vamos lá, vou mostrar agora o site pra vocês e eu vou mostrar tudo que tem pra vocês poderem aproveitar essa promoção Pessoal, estamos aqui então na página principal da Gearbest do terceiro aniversário, mano Então eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem pouquíssimo tempo aqui pra continuar as promoções, né Deixa eu ir descendo aqui, então vamos lá Tem aqui a Lucky Bag, só que infelizmente já foram todos, já esgotaram tudo aqui Não dá pra vocês estarem conseguindo esse pacote Nesse pacote aqui era diferente, você pagava 33 dólares aqui e tinha a chance de ganhar Tipo uma câmera de ação muito boa ou uma mais ou menos, entendeu? Era tipo meio que sorte Deixa eu descer aqui Tem aqui as promoções aqui de drone, etc Aqui tem aqui a quantidade de peças que tem de cada produto Tem aqui embaixo outras também que são apenas 3,33 dólares, mano Então aqui você pode estar comprando qualquer coisa aqui Você pode estar vendo aqui outros produtos também Vamos lá, continuar descendo aqui Deixa eu ir aqui nas categorias Você pode estar selecionando a categoria que você quer Como por exemplo, pode ser drone, ou fone de ouvido, terno, tablet, celular Vou clicar aqui em celular pra mostrar as melhores promoções aqui pra vocês Mano, vale muito, mas muito apenas estarem dando uma conferida aqui nessas promoções Essas promoções aqui tem uma duração um pouco maior Como vocês podem ver aqui, eu acho que tem 17 dias ainda, cara Então dá muito tempo pra você estar conferindo Como por exemplo, cara Vou mostrar apenas um exemplo aqui pra vocês O Asus Zenfone 2 Se você for comprar aqui no Brasil, você vai pagar no mínimo R$ 1.000 Aqui você vai pagar cerca de R$ 430, cara Convertendo aqui R$ 129,00 em R$ 100,00 Então mano, imagina, R$ 430,00 que você vai pagar num celular muito top Então vamos lá, continuar descendo Um celular que eu recomendo muito aí pra vocês Que é da marca Xiaomi, mano Então aqui, tem vários celulares que vocês podem estar conferindo Como por exemplo esse daqui Que é um dos melhores que tem, mano R$ 260,00 Isso daí vai dar mais ou menos, sei lá Uns R$ 700,00, R$ 800,00 mais ou menos Então tem aqui, você pode estar comprando aí qualquer um Mano, vale muito, muito a pena Tem aqui, ó, selecionado por marca Aqui tem o Elephone, você vai baixando aqui Tem outras marcas também Como aqui, Asus Enfim Esse daí foi o vídeo, galera Se vocês quiserem comprar, mano Vou estar deixando o link aí na descrição É confiável, vale muito a pena Se estarem comprando-se lá aqui nesse site Vou ficando por aqui então, galera E até o próximo vídeo back county E aí E aí E aí E aí Obrigado.